Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão que eu sinto por ela Quando eu olho na janela que eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer te amar É tão bonita, é uma flor Me cresce a paixão que eu sinto por ela Quando eu olho na janela que eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Quando eu lembro daquelas noites Eu e você sobre a luz das estrelas No momento que eu ouviu você falar O meu amor que entreguei para você Frase de amor que eu jamais Vou esquecer Hoje o que me resta entre nós é a saudade E o meu amor que entreguei para você Como eu gostaria de você Para acabar de vez com a solidão Entregaria todo o meu carinho E para sempre Quando eu lembro daquelas noites Eu e você sobre a luz das estrelas No momento que eu ouviu você falar O meu amor que entreguei para você Fiquei feliz ao ouvir tantas palavras Frase de amor que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta entre nós é a saudade E o meu amor que entreguei para você Como eu gostaria de ter você agora Para acabar de vez com a solidão Entregaria todos os seus carinhos E para sempre Se só ser o meu coração Quero aproveitar e mandar um abraço Para meu grande amigo Geraldo É esposa dele também Marisa Obrigado Alô Brasil Você quer contratar o show do Gil Nascimento Ligue 098 722 2810 Falar com o grande empresário Rosely Cristina Me diz Onde você está Já te procurei Por todos os lugares Cristina Por que será que você me abandonou E foi embora E nada me falou Cristina Eu não vivo mais sem você Meu amor Meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Mais uma vez Meu amor Meu bem querer Não me faça sofrer Meu bem Rápido Eu te peço Um Cristina, me diz onde você está Já te procurei por todos os lugares Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora e nada me falou? Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Julio Nascimento Em sua cidade É só ligar 098-722-2810 Falar com Roseli Era bom se eu pudesse um dia te encontrar Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de cor e não quer mais voltar Volta, ah, 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 ah E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta, volta pra os braços meus Volta, volta que o burro não é eu Eu nesta casa não consigo nem mais viver Viver assim tão triste não É perder você A dor dói no meu peito Não tem jeito não Ah, 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 ah Se ela não volta logo eu vou morrer de paixa Volta, volta pra os braços meus Volta, volta que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter Vai me abraço especial pra toda a galera Que gosta e curtiu As músicas do Júlio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor curtir nessas grandes músicas Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Volte à nossa cama Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Volte à nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu O céu e as estrelas E a lua e o mar É muito pouco, muito pouco Pra te dar O sol não te dou Porque vai te queimar As nuvens não dou Porque não posso jantar Vou fazer o mundo todinho pra você Com bastante rosas Pra te oferecer Uma cama em pé A rola em diamantes O chão que tu pisas Vai ser de brilhante O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você E vou O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você E vou Vou fazer o mar Em perfume francês Pra você se banhar Pra você se banhar Todo de uma só vez A casa, as paredes Com sede e cristal A tua piscina De água mineral Batei um carro Batei um carro Todinho em ouro Pra carregar nele O meu maior tesouro E se não for o bastante O que eu posso fazer Eu só tenho isso Pra te oferecer O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Oh Pra mim e pra você Oh O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Você, você O mundo de prazer Meu amor, confie em mim Eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar Um beijo bem bom 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 Sendo assim É uma flombo Meu amor Tem que pensar Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Um beijo bem bom Um beijo bem bom E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Um beijo bem bom E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Sendo assim É uma flombo Meu amor Tem que pensar Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar O que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Eu falei um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom É um beijo bem bom Um beijo bem bom Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou Mas agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Ai Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Hoje na minha calçada Me apareceu Uma criança Uma criança tão triste Com esmola Pedi Perguntei De onde tu vem Pra onde tu vais Quem é a sua mãe Cadê o seu pai Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Me respondeu Me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Sentou-se ali do meu lado E contou um pouco da sua vida Que nunca teve carinho Não sentiu a dor De uma mãe querida Pegou a fotografia Do teu pai E me deu Eu revi O homem daquele retrato Era eu Eu chorei Eu chorei A saber que a criança Era um filho meu Eu chorei A saber que a criança Era um filho meu Meu filho Meu filho Você agora Tem um pai Pra te dar tudo na vida E muito mais Você agora Você agora Vai estudar Para aprender Para aprender Que a vida É feita Pra viver Que a vida É feita Pra viver Meu filho Meu filho Vamos para casa Vamos Vamos jogar bola Vamos ser felizes Você agora tem um pai Meu filho Eu te adoro Eu te amo Meu filho Meu filho Você agora Tem um pai Pra te dar tudo na vida E muito mais Você agora Vai estudar Para aprender Que a vida É feita Pra viver Ou a vida É feita Pra viver Que a vida É feita Pra viver Ou a vida É feita Pra viver Que a vida É feita Pra viver Ou a vida é feita pra viver Minha grande empresária Quando você partiu, me deixou chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que eu faço Pra acabar com esta minha dor Essa música é linda, viu gente? Quando você partiu, meu bem, chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que fazer Pra acabar com esta minha dor 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 Para acabar com esta minha dor Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore a dor Me fazer feliz Você eu sempre quis Mas bem de amor É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore a dor Eu estou sofrendo Eu estou querendo Eu estou querendo Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Mas não demore a dor Me fazer feliz Me fazer feliz Eu estou querendo Eu estou querendo Eu estou querendo Eu estou querendo Oh, you know me, my love, you want to be Meu Deus do céu, o que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Meu Deus do céu, o que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, hoje estou sendo enganado Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava era de uma sabatã Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava era de outra sabatã O que ela mais gostava E o que ela me amava Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora para viver com uma sabatã Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora para viver com uma sabatã Se eu saio de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Se eu saio de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava era de uma sabatã Um dia eu cheguei na porta da minha sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava era de outra sabatã Vamos ao telefone 098-722-2810 Esse é o cantar para shows É lindo ver o sol ser pra brilhar O desejo do meu fim Tente encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo ver o sol ser pra brilhar O desejo no meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Ah, não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Minha princesa, você foi minha ilusão Quem é um gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Quem é um gostosão daqui Sou eu, sou eu Vou te levar pra cama, galo Vou te deixar toda nua Vou te lamber, vou te botar safada Você vai ficar tezuda Vou te abraçar Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuas É loucura de amor Eu sou força total Você é seu campeão Vamos fazer amor Quem é um gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostosão daqui Quem é um gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostosão daqui Sou eu, sou eu Vou te levar pra cama, cara Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te laver, safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou força total, você que sou campeão Vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui?